Olha, eu tô de volta com o último bloco do Alerta, vem cá, daqui a pouco tem Jornal do Meio-Dia. Olha, você que mora em Timóteo, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, NAC, Belo Oriente, Ipaba, e em toda a região de Ipatinga, me fala aqui, há quanto tempo você não vai ao dentista? Está aí precisando dar uma renovada no visual com medo de soltar aquele sorrisão, não é? Pois eu tenho uma coisa pra te falar. No centro de ontológico Mais Sorriso, você vai encontrar a solução dos seus problemas, meu amigo. Chega de dente torto, amarelado, esquece aquele sorriso com janelinha. A Mais Sorriso tem profissionais com anos de experiência pra te atender e renovar a sua autoestima, devolver o seu prazer em sorrir sem preocupação. Lá você encontra serviços de qualidade como implante dentário, prótese, fixa ou removível, também tem clareamento e todos os serviços de estética, tá? Vai lá na rua 28 de abril, número 48, ó, e aproveite, tá? Essa chance de renovar a sua autoestima com grandes profissionais. Mais Sorriso, a clínica número 1 do Lerge Minas. Fechou? Vem cá. Chamar o Elves Passos que vai contar os detalhes de um homicídio de uma mulher de 27 anos que aconteceu em Carlos Chagas. Elves conta os detalhes pra gente. Segundo informações da polícia, o homicídio foi registrado na madrugada dessa quinta-feira no bairro Cruzeiro, na cidade de Carlos Chagas. A mulher foi identificada como Isadora Rodrigues dos Santos, de 27 anos. Ela foi morta com disparos de arma de fogo. A polícia ainda não divulgou qualquer tipo de informação a respeito da dinâmica, da autoria e motivação. Por telefone, eu conversei com o delegado da cidade de Carlos Chagas, o doutor Fanuel Afonso, e ele trouxe algumas informações a respeito da vítima. Trata-se de uma pessoa que estava, inclusive, cumprindo pena em uma unidade do sistema prisional e foi colocada em liberdade recentemente. Ela possui passagens por furto, dano, ameaça, roubo, lesão corporal e é suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. A ocorrência ainda está em andamento. Os rastreamentos estão sendo feitos por parte da Polícia Militar. Entretanto, até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil. De Teó Flotone, Elvis Passos, para o Alterosa Alerta. Obrigado, Elvis. Estou indo embora. Jornal do Meio Dia chegando por aí. Beijo. Até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, tchau.